Por experiência própria, em minha profissão, observei que quando a pessoa está em seus últimos minutos de vida, tendo esse doente ao lado, um ente querido, porque o desencarne demora a acontecer. Esse desencarne acontece assim, que seu ente querido se afasta. Ela diz que é da profissão dela, né? É da profissão dela, que ela observa isso. Sim, esse fenômeno é um fenômeno bastante comum. O que acontece? O indivíduo está em processo de desencarnação, mas os parentes, muitas vezes, acabam retendo o indivíduo no corpo além do período necessário. Por quê? Porque eles não oram pedindo que o indivíduo que está em processo de dor tenha a melhor solução. Eles desconhecedores da vida espiritual ou temerários de que ela não aconteça, de que ela não exista, procuram reter a pessoa. O parente já está praticamente desencarnado. Não, não pode ir, nós não vamos viver sem você. E derramam um conjunto de energias que não são energias salutares do ponto de vista da necessidade do Espírito. Porque se nós o amamos de verdade, a gente tem que orar para que Deus decida o que seja melhor. Ou não confiamos em Deus. Então, quando um familiar está numa condição bastante difícil, do ponto de vista orgânico, a gente ora e pede a Deus que cuide dele da melhor maneira. Que se for para ele ficar, que seja muito bem-vindo para aproveitar as experiências. Mas se ele tiver que ir, que nós possamos doar os frutos que ele precisa para a morte. Nem sempre oramos assim. E como diz André Luiz, nós acabamos num processo em que os parentes mantêm o doente vivo. O moribundo, ele recebe pelas orações como se fosse um passe para segurar a pessoa no corpo. O corpo já não aguenta mais. O corpo já teria que ter desencarnado. O Espírito já teria que ter saído. O corpo está exausto. Mas os parentes não podem ir embora. Não pode, Senhor. Não permite, não permite. E acabam promovendo um circuito de forças que realmente podem provocar a permanência do desencarnante por um tempo maior, prolongando o seu estado de desencarnação. Quando o parente se desliga, é muito frequente o fenômeno da desencarnação. Ainda esse final de semana, fazendo uma live com o Emmanuel Chácara, ele lembrou a história da irmã dele, que estava em processo desencarnatório, e a mãe muito aflita no hospital. E ele percebe que a irmã começou a falar com o pai já desencarnado. E aí ele disse, meu Deus, como é que a minha irmã vai desencarnar com a minha mãe aqui no quarto, que não quer deixar a minha irmã embora? Na mesma hora, a moça do hospital chega e diz, olha, lá na portaria tem uma ligação para a senhora. É fulana querendo saber como é que está a sua filha, Vera. Aí a mãe desce para atender a ligação, e na janela de tempo que a mãe está lá embaixo, a moça desencarna. Um outro expediente que os Espíritos usam muito é a chamada melhora da morte. A pessoa está bem mal, e os parentes estão segurando a pessoa para não desencarnar. Os mentores vêm para fazer o desencarne e percebem que vai ser difícil com aquele monte de gente em cima vibrando para a pessoa não sair. Então eles dão um passe. Melhoram o doente, o doente se levanta, senta, conversa com as pessoas, pede água, bebe, diz que se sentiu melhor, que ele está muito bem, e tudo mais. Ah, graças a Deus, ele melhorou. Podemos dormir. Aí quando a família dorme, afrouxam-se os laços, e os Espíritos retiram a pessoa que precisa desencarnar. Então esses fenômenos, eles são, sim, bastante comuns. E há um outro que você não citou. Os diálogos frequentes dos moribundos, com os seus entes queridos. E muitos dizem, ah, já está delirando, vai desencarnar. Mas observe que ele só delira com o morto, ele não delira com o vivo. Só fala daqueles que já partiram, dialoga com eles. E recentemente tivemos o caso de Elsa Soares, desencarnou com uma idade bastante avançada. E de repente virou-se para a filha, já nos momentos finais, e disse, ó, eles acabaram de chegar. Eles vieram me buscar. Não é lindo isso? As provas incessantes da imortalidade da alma.